Já são milhares de escolha razão para honrar a tradição Tem safadeza, tem também descaração Vou começar falando aqui do merchandise, certo? Vou mostrar aqui um produto maravilhoso, chega aqui comigo, chega aqui comigo É Jorge Sate, meu amigo, Jorge Sate É um sistema de comunicação via satélite que mostra pra você aí na sua casa Os melhores ângulos, os melhores detalhes dos bailes de carnaval Os melhores bailes mesmo, desfiles, são 36 canais, rapaz Só de desfiles de todos os lugares que tu possa imaginar do mundo E o que tem de melhor nessa Jorge Sate, rapaz, você não pode acreditar Olha aí, olha aí que maravilha, meu camarada A sua antena também é uma chopeira, veja só que maravilha Não é só isso não, meu amigo Não é só isso não A Jorge Sate aliou dois prazeres do malandro Aqui, ó Compartimento pra petisco Aqui, ó Queijinho no palitinho Rapaz, provolone, rapaz Provolone, rapaz O Jorge Sate, rapaz A antena do malandro É puro ébano, é pura maravilha Olha que beleza, olha que beleza Olha que beleza Dança bassista, mostra tudo que você sabe Olha que cinturinha Olha só que cintura, rapaz O tempo deixou Olha só a barriguinha sarada dela, rapaz Olha só que coxa gostosa, rapaz Olha o bumbum Olha o bumbum da mulata Olha só que coisa maravilhosa, rapaz Olha a bunda dessa mulata Olha o bundão gostoso dessa mulata Só a mulata tem uma bunda desse tamanho Que coisa gostosa Que coisa deliciosa, rapaz Olha que bumbum gostoso Olha que bumbum gostoso Olha que maravilha Tem proxeleta, tem mulher aí pra vestir É nessa tarra da lixa que eu vou me divertir Que foda e foi O tempo fechou A milita é